Voltando pra minha terra Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eito perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os tizadinhos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A corruir a morando Lá no oco do morão Os guiseiros no piquete E nossas vagas leiteiras E papai tirando o leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de boi O monjolo e a moenda As vacas maria preta A tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um vulcão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Só Deus sabe Quanto sofre um nordestino Que vê seu sonho de menino Se acabando pelo ar Ele sofre Quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus De coração partido Sabe que vai ser sofrido O mundo da desilusão Ele reza E pede pra Nossa Senhora Pra guiar sua sorte agora Entrega a vida em suas mãos Eu sei que vou Vou pra São Paulo Mas vou deixando A minha fonte de alegria A minha fonte de alegria A minha fonte de alegria Lembra da mãe É só sofrimento É só sofrimento Ele tenta Ele tenta, tenta, tenta Mas não consegue trabalhar Eu sei que estou Eu sei que estou Sei que é um bom estado Lembranças pra mim E pra quem perguntar por mim Vou enviando Eu de férias Eu de férias vou sair A liberdade de poder voltar Voltar um dia Eu sei que vou Tô em São Paulo Eu tô em São Paulo